Música 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 Cruzamento para o Miolo Música Música João Moutinho Passe longo lá pra frente Música Olha Música 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 Mカk Música Música M claro Música Vai sair o tiro Com isso, partida em alta Está designa-se o melhor espetáculo de futebol Tenta abrir uma brecha na defesa O Nocte pode atrasar ao guarda-medes Mascherano percebeu o perigo e interceptou Isola o colega com este passo Rafael Varane Boa intercessão Percebeu o perigo que o posta no sujeito certo Ai, deixa eu ver, deixa eu ver O Maré é que se dá por cima, não está lá Ai, não E era para ver, mãe E era para ver, mãe Tenta fazer pingar bola Gesto técnico imperfeito Veja lá Temos alguns dois da equipa amarelada E continua tudo como o soco 0-0 Joga arrasteiro para as costas dos defesas Procura alguém mais adiante Mangalá Mascherano Leu bem o lance e interceptou Pastore Passo muito perigoso Ganha um lançamento Pastore Tenta isolar o colega Isola o colega com este passo Passo cumprido Rola muito perigosa A medida de marcação Interceta o passo Bem jogado Ai, meu f*** Não é falta Ai, minha nossa É, fora do jogo agora Não é filha da p*** Até que eu paro É só filha da p*** Do árbitro Quer dizer, não falta minha limpinha ali Filha da p*** Maior do jogo O guarda-redes dá um chutão na bola Tenta isolar o colega Vai na direcção da baliza Vai para a recarga Com parado Está feito o primeiro golo Andanovic Mostrou reflexos rápidos Mas só isso não chegou Esta jogada vai pesar muito Na confiança da defesa Partindo agora Qualquer bola Desaproximar da baliza Vai acertar toda a equipe Está despeito o empate É 1 a 0 Os próximos minutos Vão ser muito importantes Basta chegar ao golo Preciso saber defender a vantagem E isso não é só jogar à defesa Sai dali com a bola Um golo monumental Sim, e é merecido Estou em caráter e determinação Foram na procura de golo E conseguiram Fala-me aquela comida Ela que eu comeu Fico A defesa do teu jogador Começamos ao jogo O empate no marcador É Começou a bola Para me dar a vantagem A equipa relaxou após o golo E acabou com o sofrer E aí A gente vai ter que ir para o seu golo E aí A gente vai ter que ir para o seu golo E aí A gente vai ter que ir para o seu golo Faz uma excelente diagonal para a zona central e ainda mais na lápia. Ui! Aaaaaaaaaoul! É penalti de certeza e o árbitro concorda! Estou-me a uma cartada para a área e o que passou de ter é um gol. Aaaaaaaaaaoul! Deus não. O guarda-redes acinou-se o árbitro, mas não foi o suficiente. Curtiu o teu guarda-redes agora parecia o superolver... O golo separa as duas equipas. Foi muito feliz esta intercessão. O lance parecia perigoso. E a pita para o final da primeira parte. Três golos na primeira parte. O marcador assinala. 2-1. Eu conto o meu espaço ao golo ideal. Eu sempre perdoo. O árbitro mete uma pita-boca e sopra para a segunda parte. Um passe muito perigoso. Vai sair um jogo. A isto ao golo. Puta jogada. Eu li-se que era de equipamento. E conquista uma vantagem de dois golos. Estes buracos na malha defensiva são um convite ao golo. Schweinsteiger demonstrou grande instinto de baliza. Soube colocar-se de forma perfeita para esperar o momento do passe. E quando ele surge, o gol se utiliza na melhor posição. Aumentam a vantagem para dois golos. Este gol acaba por ser um resultado de um bom trabalho da equipe. Os jogadores estão a executar o plano de jogo com grande disciplina. Ah, puta. A primeira é que não estava, mas a segunda é que está. Está fora de jogo. Se ela passasse à primeira, era mais fina. Joga arrasteiro para as costas dos defesas. Parte de cruzamento. Remata de cabeça. O Barcelona esteve prestes a marcar neste lance. Faltou qualidade no rebate. Oi. Não é volto. Oh, mano. Chegou o jogador da bola. Sim. É, mas são os dois lances de perigo com origem nos flores. A defesa tem de estar mais atenta. Steinsteiger. Bola muito perigosa à retira de esparcação. Ah, está. Ah, está. No momento. Remata da bola executada. Este é um daqueles lances. Onde acontece, admito no treino, mas no jogo não faz nem a gente. Hum. humm ele estava lá para desarmar este lance de perigo tenta isolar o colega Nani com espaço no flanco procura alguém na área com o cruzamento tenta abrir uma brecha na defesa conseguiu receber a bola Oh oi 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 a a a a a a Ele sentiu bem aquela pancada. Parece que está a mancar. Não consegue aliviar. Isola o colega com este passe. O perigo já rondava. Foi um bom corte. Tenta isolar o colega. Receba na zona proibida. Arranca com a bola nos pedaços. Ah puta porra. O que é que me inventé agora? Estou a ver que estou a perder cá. Estou a perder o buraco. 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 Oh. Não ficou na bola. Não está a me devolta. Perfeito. Ah puta porra. Oh. Ah. Oh o jogo é muito perigosa a pedir a desmarcação aaaah... tem o guarda de FFM 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 o guarda do guarda de FFM as costas das defesas aaaaah aaaah o guarda de FFM aiceld estou E é falta Ó Tem da mão na vontade E se trava, ó Ó, desfazeram o golo Tenta abrir uma brecha na defesa Entrega mais à direita Entrada de terreno Pum da sequinha E assina lámelho E arraso Bola em profundidade na ala Recebe boa posição, João da lateral Vai lá ao terceiro andar Ê-ya Vida tudo pra cá É, mas precisam de ter cuidado com este tipo de profissionamento Muito, menos adiatado Oh pá, estou a ser um cagulo do caralho Já está Estou a botar da vez também Estou aqui para estar só com o amarelo, não? É para conhecer a camisola, não? E a camisola é amarela Tu és que fazeste amarela Vai tentar o tiro Fez tudo bem, foi uma pena a cara de mata E aí Controle de bala, velocidade e determinação Este lance de returo, só faltou direcção no alto O que é a puta de balada, irmão? Juntinho ao chão Era o gol do ferno Comendo a minha goia, vou marcar-se com o meu gol O teu melhor jogador, guarda-redes Chegamos então ao fim da nossa transmissão esta tarde Muito obrigado, Luís Freitas logo esteve aqui comigo E eu quando falei, não fui à toa E eu quando falei, não fui à toa Tchau